Alonso. Tio Chico, boa noite. Alonso de Rio Claro, tudo bem? Olá. Tio Chico, eu comprei uma moto recentemente, uma VS650, com o intuito de fazer viagens. Eu quero começar com viagens curtas, mas eu quero ir, quem sabe, fazer umas viagens até para outros países. E eu estou em dúvida em relação aos EPIs, jaqueta, luva, bota, calça, porque eu tenho 1,95 de altura e peso 145 quilos. Treino, fisiculturismo. Sim. Qual a sua altura? A sua altura e peso 145. Porque eu tenho 1,95 de altura e peso 145 quilos. Grandão. Treino, fisiculturismo e sou um cara bem grande. E aí eu fui nessas lojas comuns, assim, de motociclismo e nada deu certo para mim. Nenhuma jaqueta entrou, nem as luvas entram. E eu queria saber se você conhece alguma marca, recomenda alguma marca de EPIs que tenha esses tamanhos, digamos assim, plus size. Sim. E sexta-feira eu vou para Campinas e acredito que lá tem algumas opções do que aqui em Rio Claro, de lojas, assim. Agora, se você conhecer uma marca para me indicar, eu agradeço. Obrigado, boa noite. Oi Alonso, você me mandou uma mensagem ontem. Agradeço demais o apoio. Eu estou gravando, estou ao vivo aqui e gravando esse áudio porque eu não sei se você está assistindo ao vivo. Sua pergunta é muito importante porque tem muitas pessoas que têm dificuldade para conseguir, e eu me incluo, têm dificuldade para conseguir comprar jaqueta, calça, bota, luva. E eu me incluo, porque eu também calço um número que ou esgota rápido, porque a tiragem é pequena, ou porque não tem. E eu visto também, dependendo da jaqueta, 3XL. Então tem sim uma marca que eu já fui apoiado por ela, não fui patrocinado, mas foi apoiado, que é a ASW, tá? A ASW tem sim numerações bastante extensas. Eu acho que eles vão até o 5XL. Então busque a KM Motoshop, eu vou te mandar o contato da KM Motoshop. Eles enviam para o Brasil inteiro. E aí você pedindo a numeração, eles encomendam lá com a ASW, e você consegue essa numeração, tá? A minha, eu tenho duas jaquetas da ASW, que é uma parca, né? E uma de uso urbano. Então ambas são 3XL. E as calças também, 3XL, se não me engano. Ou 2XL ou 3XL. Então eles conseguem. E inclusive, quando eu fiz um teste, tinha uma 4XL, que ficou muito folgado. Então eles têm sim essas numerações. E luva, você pode conseguir... Aí luva é mais complicado, talvez marcas um pouco mais caras, Alpine Stars, tem. Aí é uma pena. Mas por enquanto, eu consegui luva... A minha luva é a maior que tem. É a GG ou, sei lá, XGG. Dá Blackout... É X11, modelo Blackout, tá? Então eu recomendo luva X11, modelo Blackout, que dá ainda. Eu tenho mão grande também. Mas se não conseguir para o tamanho da sua mão, for maior ainda, aí você vai ter que procurar o Pine Stars, essas marcas mais caras que têm essa numeração maior. E com certeza a SW vai te atender. Eu vou te mandar aqui o contato pelo WhatsApp da Caymmel Motoshop. Pode entrar em contato. Diga que é meu inscrito. Diga que foi indicado por mim. Qualquer dificuldade que você tenha, fale comigo, que eu vou te orientar direitinho. E com certeza você vai achar aí uma jaqueta. Agora, é difícil achar nas lojas, porque as lojas, elas não pedem essa numeração tão grande, porque é difícil sair, entendeu? Então eles pedem poucas jaquetas 3XL. Pede geralmente uma 4XL. Ou 3XL. 3 unidades 3XL. Então, eu tenho dificuldade de comprar. Não porque... É porque eu sou largo. Então você, no caso, você deve ser largo também. Calça também eu tenho dificuldade. De sapato, eu calço 44 a 46, dependendo da numeração. Depende da forma da realidade. Eu calço de 44 a 46. Então eu tenho dificuldade também. Mas eu consigo através da Caymmel. E eles pedem, eles solicitam. E eles mandam a numeração. E aí eu consigo. Mas quando eu vou numa loja, que eu vou buscar lá as jaquetas, eu não consigo. Eu também não consigo achar. Então tem que ser por encomenda. Então eu recomendo, porque eu já viajei, uso diariamente a ASW. Jaqueta ASW. Pra viagem longa, eu recomendo a parca da ASW. Pode dizer que é a mesma jaqueta que eu uso em viagem. Que o pessoal da Caymmel vai te orientar direitinho. Vou te mandar aqui o contato deles. Um beijo, Alonso. E é isso, pessoal. Eu acho que muitos de vocês também podem ter essa mesma dificuldade que eu tenho. Não é fácil. Principalmente eu tenho dificuldade, por exemplo, de comprar sapato. Quando eu vou numa loja de departamentos. Super difícil comprar sapato. Porque como eu calço 44, dependendo da forma, 45. Depende da forma, tá gente? Tem forma que até 43 pega. Mas aí fica na ponta. E aí eu não acho. Tenho dificuldade de comprar sapato. E aí às vezes eu tenho que comprar um sapato mais caro. Porque geralmente os mais caros tem essa numeração mais fácil. Enfim. Quem tem essa dificuldade aí, deixa eu relato. E eu sei que alguns colegas aqui tem essa dificuldade também de conseguir. Quem tem pé de moço. O Toninho, por exemplo. Meu irmão Toninho tá aqui. Ele é grandão. Toninho é grande, gente. É um homem gigante. Eu tenho certeza que ele também tem dificuldade. De comprar. Gente, não é questão de ser gordo ou magro. É questão de ser largo. Porque o que faz a diferença é a distância. É ombro. São chamadas costas largas. Aí tem gente que fica numa zoeira idiota. Ah, o cara é gordo. Não é isso não, galera. Não é questão de ser gordo. Tem gordo que consegue comprar uma jaqueta. O cara é pequenininho. O cara é gordo. Entendeu? Mas ele é pequenininho. Então ele consegue comprar uma jaqueta 3XL. Tá tudo certo. Ou 2XL. Mas o problema é quando o cara é largo. O cara é grande. O cara tem... É muito largo. Então não fecha. Aí você bota a jaqueta. Não fecha. Não é nem por questão da barriga. É que não fecha mesmo. Chega aqui, ó. Por exemplo, o pessoal da Suzuki me mandou uma jaqueta igual a do Bill. O Bill é um jogador de baralho, né? É um campeão mundial de dominói baralho. O Bill é pequenininho. Então você mandou ali tamanho G pra ele, vai ficar folgado. Os caras me mandaram tamanho G pra ele. Nem fechou. Nem fechou. Aí me mandaram a outra que ficou ok. Mas não ficou legal, entendeu? Ficou ok. Então eu tenho sempre essa dificuldade. Mas tá tudo certo. A gente que é grandão aí, a gente tem essa dificuldade de roupa, tá? O Pedro Fernando tá dizendo que Chico, a jaqueta XL não deu nele, né? Ele tá dizendo. Toninho falou aqui. Calça eu nunca acho. Atualmente eu uso joelheiras com caneleira. Jaqueta que eu uso é a Tex 7G. E botas ele calça 46. Usa bota de segurança de trabalho de couro com biqueira de aço. Gente, eu tô com uma luva que eu vou dar de presente pro meu amigo Toninho. Que tá aí, Antônio Carlos Sampaio. Toninho. E ele... Ah, não vai dar. Como é que não vai dar, Toninho? Minha mão é gigante, velho. Dá também. Só que é tudo grande, gente. O que dá em mim vai dar em Toninho também, em relação a tamanho de luva, a tamanho de jaqueta. Porque a gente veste praticamente o mesmo. Só que Toninho é muito maior do que eu. Bem, mas bem mesmo. E eu sei que Toninho... Aí vocês pensam assim, Tex 7G, pô, Toninho, o cara deve ser gigante, deve ser gordo. Não é não, gente. É porque o cara é grande. Ele é grandão. Ele é alto. Então, separem essa questão de ser gordo e ser uma pessoa grande, né? Pé grande, mão grande. Tem essa dificuldade. Então, uma coisa é o cara ser gordo, que às vezes o cara é gordo, mas ele consegue... E aí gordo... Eu tô falando gordo sem nenhum tipo de brincadeira, que vocês sabem que eu não faço esse tipo de brincadeira aqui, em relação a ser gordo ou ser magro, com exceção quando eu faço propaganda dos produtos daqui dessa loja, né? Vocês sabem que aqui a gente tem uma linha maravilhosa de produtos, né? Você tem problema com excesso de peso? Tá cansado de ser chamado de gordo pelos outros? Pois seus problemas se acabaram-se. Chegaram as sensacionais balanças Tio Chico. Desenvolvidas com a mais alta tecnologia cabriocárica, as balanças Tio Chico vão limitar o seu peso a 110 quilos. Não interessa o quanto você ultrapasse esse valor. Com as balanças Tio Chico, você vai ter a sua autoestima de volta. Porque seu peso nunca mais passará de 110 quilos. Balanças Tio Chico, um produto das organizações sem dúvida. Este produto é contraindicado no caso de gases. Pois é, você aí, gordinho, gordinha, baleia, baleia. Tá aí, tá aí. Balança Tio Chico. Então se você se sentiu ofendido, vá pro inferno. Eu não ligo. Entendeu? Tá aí, ó. Tchau, tchau.